Boa noite pessoal, pessoal mostrando aqui como eu tinha prometido ontem finalizei a flange beleza? Finalizei uma, são duas, mas em primeira mão quero mostrar aqui a você o diferencial tá ali atrás da oficina, não tem como eu mostrar aí, não dava pra puxar ele pra cá até tá, mas tô fazendo um serviço ali, mas como tinha combinado de mostrar a flange quando terminasse pessoal, tá aqui ó, 21 cm de diâmetro aqui, faltou só tirar uma fatia aqui de uma, o bisel né, o que é o bisel? é uma fatia pra gente fazer o cordão de solda, tanto de um lado como do outro, então esse lado vai ser a parte de fora eu já testei lá, ficou 100%, tá aqui a outra parte pessoal, lembrando que aqui era um perfil I ele tem 9,6 milímetros de espessura, essa aqui tá com, tá com 21, ele ficou, tem uma parte aqui pessoal que ele ficou, não deu pra zerar né, devido ao pedaço da placa ser pequena, aqui também ficou quase no final e deu um pouquinho de trabalho pessoal, porque meu torninho é pequeno, mas bem que ele seja pequeno tem muito jeito da gente trabalhar, depois que foi feito, depois que foi feita essa parte aí pessoal aí sim fica no tamanho, a única utilidade depois de eu prendi ele aqui, pra dar uma faceada de um lado e outro pra matar um pouco essa esquina, a furação eu já levei lá pessoal, igual eu falei, passei a furação pra cá é, foi três brocas, eu furei a primeira na broca mais fina, a segunda um pouco mais grossa e em seguida uma que seja compatível com o tarugo lá do carro, ou seja, deixei ela um pouquinho maior que é pra você ter uma, uma certa facilidade de fazer a regulagem na altura então, aqui essa outra parte pessoal, essa aqui tem 21, eu já fiz até aqui no caso pessoal aqui já ficou bem mais fácil, por que ficou mais fácil? porque aqui eu posso fazer o seguinte, aqui simplesmente eu já fiz até uma marcação aqui ao término de eu fazer essa furação no meio, aqui já vai ficar mais fácil já vou fazer a furação do meio, mais difícil pessoal, é essa primeira pra quem não tem um, tipo, o diferencial lá, não tinha um tambor se tivesse um tambor, o tambor de freio da F1000 ou a L200 eu não sei ainda, tem que achar uma pessoa que descubra que diferencial é aquele então, se tivesse um tambor de freio, seria mais fácil até que eu joguei fora, tipo, tendo o tambor de freio, fica mais fácil como que a pessoa vai fazer a flange? simplesmente você coloca o tambor aqui, já faz a furação da marcação do centro e do estarugo quando você tem o tambor de freio, então como não tinha eu fiz a marcação pessoal, diretamente no diferencial como foi que eu fiz lá? tirei o estarugo, medi essa dimensão aqui e cortei o pedaço do papelão que mostrei pra vocês em seguida eu passei pra cá, graças a Deus deu certo em lá agora falta essa segunda parte aqui eu tenho outra, pessoal, outra placa essa aqui deve dar uma, 6 milímetros de espessura, talvez mais ou menos 5 centímetros ou 6 milímetros, né? meio, meio centímetro, mais ou menos essa placa aqui em qual que eu vou usar essas placas? pessoal, aqui vai ser no ardo lá da F4000 que eu vou estar fazendo outro atorzinho aqui, já que deixei o pedaço aqui, era um pedaço da viga no perfil da viga aí ela funcionava mais ou menos aqui assim, pessoal ela estava aqui assim, esse perfil ele era mais ou menos assim, foi tirado daqui eu consegui um pedaço lá na empresa eu falei com o cara lá o encarregado da obra e ele me cedeu um pedaço com 32 centímetros então, eu usei essa parte aqui pra fazer essa franja mais grossa e essa outra pedaço esse outro pedaço da lateral que era de um lado e outro eu vou fazer a outra flange pra colocar na F4000 beleza? lembrando que o de lá vai ser vai ser mais fácil? vai, porque lá tem um tambor de freio no diferencial simplesmente eu vou colocar o tambor aqui em cima o tambor de freio do cheveto vou tirar, colocar ele aqui em cima fazer a marcação aí sim ele vai pegar lá em 15, 17, 5 porque muda, varia de um ardo da F4000 pra outro muda ele mais novo parece que ele é maior um pouco beleza? mas então vou me dar a marcação tá aqui pessoal deu um pouco de trabalho mas a gente sabendo o pouco que a gente tem pouco com Deus é muito né eu simplesmente eu peguei tem outro pedaço desse aqui pessoal que eu fiz o furo na placa tinha colocado todos aqui mas no momento de serem eu coloquei então peguei o fureiro coloquei ele aqui pessoal em seguida ele ficou mais ou menos assim no centro eu passei essa porca e apertei beleza? e ele ficou aqui pra dentro ele ficou bem apoiado aqui na placa em seguida o contraponto pessoal eu encaixei aqui ó o contraponto aqui ó nesse no eixo pra não ter perigo dele jogar a placa e voar que também é um perigo que tá trabalhando em alta velocidade lembrando que meu esse torninho aqui ele ele só tem três velocidades que você consegue alterar tá aqui a polia ele não tem um controle eu tava pensando em comprar um uma plaquinha daquela lá uma chave seletora pra fazer o controle de velocidade mas no momento eu não comprei ainda então o perigo que você tá fazendo uma usinagem numa peça dessa é lá voar por isso que eu eu optei a colocar ele assim prender e parafusar em seguida o contraponto eu já prendi aqui pra não ter perigo dele voar pessoal porque todo mundo sabe que aí o perigo que pode acontecer então a flan está pronta pessoal e o rapaz perguntou aí um rapaz perguntou pra mim se antes de eu fazer esse extratorzinho é o que que eu fazia antes pessoal eu era motorista de ônibus e sempre fui serralheiro a minha outra especialidade era fazer isso aqui ó máquina de academia eu tô reformando eu tinha feito uma parecida com essa essa aqui eu tô desmanchando pra que ela quebrou várias vezes esse sistema aqui do apoio de colocar as pernas então eu tô remodelando essa aqui cortei uma uma que tá ali de duas eu vou fazer uma aproveitar algumas partes pra tá reforçando essa aqui beleza então nem toda vida eu fiz só esse extratorzinho toda vida eu fui serralheiro e fui motorista de ônibus no momento eu parei a profissão eu trabalho só de serralheiro lá na empresa e os finais de semana aqui na minha oficina pessoal enquanto não dá pra eu tocar meu negócio só como se diz trabalhar pra mim mesmo por conta eu tô comprando minhas ferramentas se Deus quiser quem sabe daqui um tempo é conseguir comprar um terreno aí e montar a minha oficina no outro canto com um espacinho maior porque eu parei de fazer portão porque não tem como eu trabalhar aqui com o portão porque vai jogar muito pó de ferro aí na minha anamaca no compressor aqui principalmente no torrinho no momento eu faço alguns serviços de solo pequenos e a parte da borracharia e essa parte agora dá os finais beleza